Música Os avanços das leis de proteção ao bem-estar animal foram discutidos durante o evento promovido pela Escola do Legislativo da Alerj. A palestra foi ministrada pelas especialistas Andréa Ferreira dos Santos, pós-graduada em Direito Ambiental, Engenharia Ambiental e Saneamento Básico, e Elizabeth Suzane McGregor, pós-graduada em Educação Ambiental e presidente do Conselho Diretor e diretora de Educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Temas como fluxo civilizatório, construção da ética, neurociência e os recentes estudos sobre comportamento animal foram discutidos no encontro, que também apresentou o conceito das cinco liberdades para o bem-estar animal. É muito importante a gente levar para o público aqui e hoje em dia online também, né, essas questões todas que não é mais um indivíduo que diz isso ou que diz aquilo. É a ciência que nos mostra que animais são seres sem-cientes, né, isso é muito importante. E aí os políticos farão a sua parte de mudar a questão legislativa. A evolução da legislação brasileira no que diz respeito à defesa dos animais também foi mostrada, desde a década de 30, passando pela Constituição de 88, pelo Código Civil de 2002 até os dias de hoje. Muitas leis foram aprovadas, porém ainda precisam ser mais abrangentes e específicas. Quase todo ornamento jurídico brasileiro ainda trata animais como coisas ou seres semoventes. Para uma das especialistas, um dos principais desafios das legislações atuais é tentar colocar os animais como sujeitos de direito ou seres sem-cientes. Deixar de ser uma coisa ou bem semovente, como o Código Civil de 2002 prevê, é fundamental para as garantias e garantir a vida, né, o direito à vida a partir do reconhecimento que o animal é um ser que sente dor, que é detentor de afeto, de tristeza. Então, essa é fundamental. Então, a mudança do nosso Código Civil é fundamental para a gente reconhecer e garantir direitos aos animais. Código Civil de 2002